Hoje é dia do segundo turno das eleições municipais aqui em Jundiaí e a votação segue até às 5 horas da tarde. Se você não participou do primeiro turno, pode votar normalmente agora no segundo. Basta apresentar um documento oficial com foto, como RG, CNH ou então passaporte. No entanto, é preciso justificar a ausência do primeiro turno pelo aplicativo e-título. Caso você ainda não tenha feito isso. Lembrando que a TV Sorocaba SBT vai realizar uma apuração em tempo real. Para acompanhar, basta acessar o nosso site que é tvsorocaba.com.br e ficar por dentro do resultado. De Jundiaí, Daniele Gonzalez, TV Sorocaba nas eleições municipais 2024.